Eu andei sem destino Na contramão, mergulhei de cabeça a um abismo sem fim Loucura e tristezas eram partes de mim No terrível esgrinho do pecado pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me acordou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me acordou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Coração quebrado, Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Onde é a alma ferida, egentram quebrado Jesus consertou